Olá, meninos dos nonos. Espero que estejam todos muito bem, com muita saúde. E hoje nós vamos trabalhar com a aula referente ao dia 27 do Pai de 2020. Essa página é do livro On Page 80, ok? Page 80. A leitura é legal, ler é bom. E sim, é bem legal. Quando a gente pega um livro e aí o assunto é bastante interessante, a gente fica preso. E através dos livros, a gente conhece muitos lugares, a gente viaja bastante, conhecendo muitos lugares e conhecendo muitas pessoas também. Ok, vamos lá então. Number 1. Talk to a teacher and classmates. Não temos com quem conversar, a gente vai apenas ouvir também. Number 8. Have you read an interview recently? If so, talk about it. Você leu alguma entrevista recentemente? Então, essa é uma pergunta pessoal, né? Você vai dar uma resposta personal, uma resposta pessoal. E aí, você já fez uma leitura. Se sim, você vai colocar lá, você pode começar escrevendo da seguinte forma. Yes, I have read an interview recently. I have read an interview recently. E aí, você vai falar um pouquinho sobre essa entrevista com quem foi, qual o assunto. Letter B, if you had the chance to interview a celebrity, who would you like to interview? And what questions would you ask? Então, se você tivesse a chance de entrevistar uma celebridade, quem você gostaria de entrevistar? E quais perguntas você faria? Então, na nossa aula online, saiu um monte de sugestões, né? Entrevistaria Michael Jackson, Michael Jordan. Teve um monte de comentários na aula online. E aí, agora é o momento de você pensar, quem você gostaria de entrevistar, o que você perguntaria em inglês, até lá. Number 2. You are going to read an interview with a celebrity. Read the title of the interview and the questions. What kind of celebrity is being interviewed? Então, você vai fazer a leitura de uma entrevista com uma celebridade. Leia o título da entrevista e as questões. E que tipo de celebridade está sendo entrevistada? Então, a gente já tem aqui uma dica do que vai ser esse texto, né? Behind the scenes. Melissa Amnay talks about her successful career in the theater. Então, atrás das cenas aqui, já começa a dar uma dica de quem que é o entrevistado. Olha, essas máscaras que eu fiz aqui, teatro, né? Então, gente, o objetivo maior agora da leitura é fazer o listening, tá? Pra vocês ouvirem um pouquinho o inglês e repetirem, tá? Acostumar os ouvidos ao inglês. Vamos lá? She has won three Tony Awards. Tony Awards é um prêmio muito importante do teatro. Então, ela ganhou três, né? Anne is considered one of the greatest actresses of her generation. In this interview, she talks about life and career. Why did you choose to pursue a career in theater? When I was a child, I loved to perform little plays in school and at home for my parents and siblings. They really encouraged me. Then, when I was a teenager, I had the opportunity to perform in a real play for the first time, and I absolutely loved it. I knew right away that it was what I was supposed to do for the rest of my life. It hasn't always been easy, but I can't imagine my life without acting. What is the best play you have ever been in? It's difficult to say because every play is special, but playing Juliet was really important for my career. After that, I won my first Tony Award, and that was a memorable moment in my life. Last year, you were invited to play the leading role in a Hollywood film, but to turn it down. Why did you do that? I felt like that wasn't the moment for me to appear on the big screen. Have you ever regretted this decision? No, not at all. I love the theater, and this is where I want to be. You are married and have two children. Have you ever thought about stopping acting and becoming a futa inoda? Oh, absolutely not. I believe it is very important for us women to have a career that we love and that focuses us. And my family supports me unconditionally. Bom, gente, então nós já descobrimos, né? Que se trata de uma atriz, né? A entrevista fala de uma atriz. E aí, aqui no comecinho vem falando do prêmio que ela ganhou, né? O Tony Awards. Então, ela ganhou três prêmios, né? E aí, ela vai falar um pouquinho da carreira dela, né? Aqui, a primeira pergunta é como que foi essa escolha, né? Por que que ela perseguiu essa carreira no teatro? Então, ela fala que quando ela era criança, né? Ela amou muito uma performance que ela fez na escola. Play é peça, tá? Aqui no nosso contexto. Ok, é brincar, jogar, tocar, mas o nosso contexto é peça. Então, ela comenta que ela amou uma performance, né? De uma pequena peça que ela fez na escola. E ela também fazia em casa, né? Para os seus pais e seus irmãos. E aí, eles realmente a encorajavam. Então, quando ela era adolescente, ela teve a oportunidade de fazer uma performance em uma peça real. pela primeira vez. E ela amou. Absolutamente, ela amou. Aí, ela encontrou, né? Ela conheceu um caminho correto. Um caminho que ela gostava. That was what I was supposed to do. Que ela encontrou o caminho que ela queria para o resto da vida dela. Mas não foi sempre muito fácil, né? Mas, mesmo assim, ela não consegue imaginar a vida dela sem a carreira, sem atuar. Aí, vem a pergunta. Qual foi a melhor peça que ela já fez? Ela fala que é difícil de dizer, porque todas são muito especiais. Mas que ela gostou muito de Julieta. E que foi muito importante para a carreira dela, né? Foi quando ela venceu o primeiro prêmio Tony Award. Aí, aqui, tem a outra perguntinha, né? Falando sobre o convite que ela recebeu para um papel principal em Hollywood, mas que ela não aceitou. E por que que ela fez isso? Aí, ela responde que não se sentia ainda... Não achava que era o momento ainda para ela aparecer na big screen. Big screen é a tela grande do cinema, né? E vem a outra pergunta, se ela se arrependeu dessa decisão. Ela fala que não, porque ela ama o teatro e é lá onde ela quer estar. Ela é casada e tem dois filhos. Ela já pensou em trocar a carreira, né? Parar com a carreira e tornar-se mãe, full time mãe o tempo todo? Ela disse que não, porque ela acredita que é muito importante para as mulheres ter uma carreira que elas amem, né? Que se sentem realizadas. E aí, ela comenta que a família dela, né? Dá todo o suporte incondicionalmente. Então, essa foi a entrevista com a Melissa Abney. Vamos à interpretação, gente. Vamos lá. Quais foram as experiências de vida que foram mencionadas na entrevista? Graduating from high school? A graduação dela no high school? Não. Performing in a real play for the first time? Esse sim, né? A sua performance em uma peça real pela primeira vez. É mencionado, fala que foi na escola. Receiving an important award, que ela recebeu um prêmio importante? Sim. Getting married, isso também é falado, que ela é casada. Having children, também foi falado. Buying a house, comprar uma casa? Não. Isso não foi mencionado no texto. Number four. Read the interview again and write T for truth, F for false, and N for not infirm it. Então, and I, para as questões que não foram informadas. Last year, Melissa Abney played the leading role in a film. Essa é false, não é? False. She has never regretted a decision in her life. Essa, ah, um minutinho, gente. Vamos voltar aqui. Nas falsas, completem com a resposta verdadeira. Olha. She was invited to play the leading role in a film, but she turned it down. Então, ela recebeu, sim. Ela foi convidada, né? Para participar de uma peça em Hollywood, um papel principal em Hollywood. Mas, ela recusou. Letter B. She has never regretted a decision in her life. Que ela nunca, é... Ela nunca arrependeu de uma decisão in her life, na sua vida. É, isso aí não é informado, né? Não tá informado. Ela não é muito satisfeita com a sua carreira. Opa! Essa aqui é false. Vamos ver como fica a resposta correta. She feels... Só um minutinho. She feels like theater is where she is meant to be. And she loves acting. Então, ela sente que o teatro é onde ela gostaria de estar, né? Ela ama atuar. Her family has always supported her decision to be an actress. Essa é true, né? Que a sua família sempre apoiou as suas decisões em ser uma atriz. Her husband and children always watch her plays. O seu marido e suas crianças sempre assistem em suas peças. Não tá informado. Am I? Não está informado. Number five. Answer the following questions about the actress. Has Melissa Abney ever won an important award? Ela ganhou um prêmio importante? Yes! She has! Bom, pessoal. Essas respostas aqui agora já vão entrar no Present Perfect Tense. É o nosso próximo assento gramatical. Então, nós trabalhamos aqui com o auxiliar has e o particípio do verbo principal. Quando eu tenho uma pergunta que meu auxiliar é has ou have, Então, a minha resposta curta também vai ser com has ou com have, né? Então, a resposta curta está aqui. Short answer. Yes, she has! Ah, mas eu quero dar uma resposta completa. Então, como fica? Por enquanto, não precisem preocupar com a estrutura aqui do presente perfeito, que nós ainda vamos ter uma aula sobre. Let her be. Has she ever participated in a Hollywood movie? Ela participou em filmes de Hollywood? No, she hasn't. A minha pergunta não é com has, só que agora eu tenho uma negativa. E aí? A negativa, o auxiliar também vem a negativa. No, she hasn't. E a resposta completa. No, she has never participated in a Hollywood movie. No, she has never participated in a Hollywood movie. Let her see. Has she ever considered quitting her career to dedicate herself to her family? Ela já considerou a possibilidade de deixar a carreira para dedicar-se à sua família? Eu acho que não, né? No, she hasn't. No, she hasn't. No, she has never considered quitting her career to dedicate herself to her family. Lembrando, gente, que a própria pergunta também pode ser a própria resposta, né? Obviamente que você vai fazer as condições para isso. Let her be. Has she ever performed in a little place? Yes, she has. Yes, she has already performed in a little place. Então, ela já atuou em peças pequenas? Yes, she has. Ou a resposta completa. Yes, she has already performed in a little place. Vocês podem ver que repete toda a pergunta, né? Number six. According to the actress, what was the most important place she has ever been in? Hmm, na feira vendendo frutas? Ou como Julieta? Essa tá bem óbvia, né, gente? Bem óbvia. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem para que possa ser esclarecida na aula online, tá? Então, fiquem com Deus. Tenham um final de semana, um feriado maravilhoso. Com bastante descanso, tá? E fiquem todos com Deus e beijo para todos.